E vamos lá, resultado da Lotofácio 2967, com dicas para a Lotofácio 2968, que corre nessa sexta-feira da alegria, já dia 1º de dezembro de 2023, gente, que sensacional, hoje, olha só, cenário novo, a câmera está no foco, então valoriza, já deixa o joinha, e a gente está junto, fechado, unido e comprometido nessa jornada, eu estou sofrendo aqui com a gravação de áudio, espero que dê tudo certo, então já deixa o joinha, e você que está aqui pela primeira vez, prazer, meu nome é Adriano, sou um dos porta-vozes aqui da Lotofácio, e a gente fala de loteria todos os dias aqui no canal, a gente, nós aqui somos uma empresa que vende bolão de loteria pra pessoas que, como você, são inteligentes e estratégicas, querem conforto, querem aumentar as chances de participar aí com bolões estudados, bolões aí que a gente acredita muito, que a gente aí, que já fez a gente chegar aí ao prêmio principal, e nos coloca bem posicionados a chegarmos mais uma vez aí, a nos posicionarmos, né, pra pegarmos o prêmio mais uma vez, tá gente? Então olha só, o WhatsApp da Lotofácio está na tela, quarenta e um, nove oito quatro cinco três, quarenta e nove vinte e um, tá? Chama aí, faz um teste agora, adiciona na sua agenda, o nosso atendimento vai até as nove horas, manda mensagem que a nossa equipe responde você, tá? Se não responder agora à noite, logo pela manhã, a gente já responde, tira suas dúvidas e você participa conosco, fechado? Vem junto, sou uma força, você que já é inscrito, que já é parceiro, que já é parceira, estamos juntos, fechados, unidos, comprometidos nessa jornada, toca aqui, ó, e vamos pra cima, hein? Eu falo pra você também, vem junto com a lota mais fácil, vamos pra cima, hein? Conquistar o premião. Vamos lá, né, gente? Vamos ver esse resultado. Já vi que meu estudo favorito, o estudo das hiperlinhas, vieram as dezenas aí, dezoito e vinte e cinco, então não fechou o nosso ciclo, mas vamos ver o resultado? Deixa eu colocar aqui as dezenas do resultado e a gente vai falando sobre elas aqui. Deixa só passar esse cabo pro lado, tomara que não pare de gravar o áudio. E a gente vai pra cima, pessoal, olha só. Cadê aqui? Aí, os últimos quinze concursos na tela e a gente tá junto olhando aqui. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 03, 04, a 1 e a 3 estão, hein? Que duplinha imbatível. Que duplinha imbatível. 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, dezena 14, 17, 18, 19, 20 e dezena 22 e dezena 25. As quinze dezenas da Lotofácil 2.967. Da tela pra você. Vamos ver aqui, ó. O que a gente tem de estatística. Unir minha câmera um pouquinho. Mal um pouquinho. Aí, ficou certinho. Vamos ver aí, a gente teve 11 repetidas. Oito pares. Eu acho que oito pares estava na tendência, hein? Oito pares. É o que eu sempre falo. Tendência a médio prazo. O quê? Quem é inscrito do canal já sabe. O que eu sempre falo? Tendência a médio prazo. Hoje, eu vou deixar pra quem é inscrito. Tendência a médio prazo é o quê? Isso aí. Eu vou deixar hoje pra responderem pra mim. Eu tenho falado essa frase aqui constantemente, em tendência a médio prazo. Tem uma palavra aí. Eu quero ver quem sabe. Cinco primos, quatro fibonates, hein? Já vamos as fibonates. Então, vamos de tendência agora. anota aí. Seis pares. Seis pares não acontece, ó. Desde o concurso 2.960. Não, perdão. Isso. Seis pares não acontece desde a lotofácil 2.960. Então, tá com atraso atual de sete concursos. A média de a cada quatro. Pode colocar aí, ó. Seis números pares, tá? Uma boa tendência pro próximo concurso. Repetidas. E eram onze. Vamos de nove repetidas. Nove repetidas aconteceu no concurso 65. Tá com dois. Vai entrar na média dos três. Então, é uma boa, tá? Colocar aí nove números repetidos, hein? Aqui nessa parte, gente, a gente conversa sobre as tendências, tá? Tendências tendem a acontecer. Então, seguindo as estatísticas do jogo, a gente tira essa condição, essa predição daqui do que pode acontecer do próprio jogo. Então, tendência auxilia a gente a ter boas condições, tá? A termos boas condições. Então, repetidas, nove repetidas. Moldura, vieram oito. Terceiro concurso seguido com oito. Pode colocar aí dez de moldura. Tá bom? Dez dezenas de moldura. É uma boa condição de jogo também. Dez de moldura aí, tá uma boa média pra acontecer. Tá com cinco, tá com três concursos de atraso e tá numa tendência legal aí pro próximo concurso. Fechado? Dez números de moldura. Números primos vieram cinco. Eu acho que é o que a gente tinha colocado de tendência também. Vamos colocar aí seis números primos, tá? Seis primos. Fibonacci vieram quatro. Agora vamos alterar para cinco Fibonacci. Tá? Cinco números Fibonacci. Mágicos vieram cinco. Pode pôr aí sete mágicos. Tá na tendência. Tendência preditiva. Sete números mágicos. Múltiplos de três vieram quatro. Cinco acontecer no concurso sessenta e cinco. Seis números múltiplos de três não acontece desde o cinquenta e um. tá com atraso atual de dezesseis concursos. Então bora lá colocar seis múltiplos de três. Tá bom? Seis múltiplos de três. A soma. Aquele padrão de cento e oitenta e um a duzentos e dez padrão de linhas e colunas de duas a quatro dezenas. Na tela. A gente tem aqui cinco dezenas de falha. Dezena quatro, cinco, quinze, dezessete, dezessete e vinte e um. Pra fixar a dezena zero dois, zero três, zero sete, quatorze e dezesseis. Aqui linha de dezesseis, linha de dezessete, linha de dezoito, linha de dezenove, linha de vinte e linha de vinte e uma dezenas. Sensacional, gente. E já vamos para os ciclos, né? Vamos para os ciclos aí da Loto Fácil. Vamos para o ciclo que a gente já, ó. A gente já vê o que nós temos aí de oportunidade. Vamos colocar o resultado aqui no ciclo dois. Eu sei que o ciclo não fechou. Então a gente tem uma linha fervendo agora. Um, dois, três, quatro. Seis. Sete, oito, nove. Colou para a dezena quatorze. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e dois e dezena vinte e cinco. Várias linhas fizeram quatorze, hein? Várias linhas com quatorze. Mas não pontuamos a linha que nós queremos. Linha C continua sendo a linha que está quente. Continua sendo a linha quente, linha C. Que compete a falha da dezoito, falha da vinte e três e falha da vinte e cinco. Então a gente mantém aqui, ó. Falha. Aí, como a linha quente. Linha C. Fechado, pessoal. Linha C. Hiper, linha quente e ciclo é assim mesmo. É, quem fez jogos com a linha C se não pontuou hoje? Vamos lá. Continua. Continua com jogos da linha C. Não dá para arredar o pé. Mais do que nunca, não tem como arredar o pé. Não tem como arredar o pé da linha C. Por quê? Porque a gente está um concurso mais perto. É nessa hora que a gente muda os jogos da linha, que normalmente a linha vai lá e pega prêmio. Então a gente não muda. Fechado? Fala para mim. Comenta no vídeo o que você acha da estratégia das hiperlinhas. Lembrando que pontuou, recentemente pontuou bem. Usando a estratégia, um princípio estratégico. Está tudo gravado aqui nos vídeos, o nosso princípio estratégico. Pontuamos seguindo uma linha de estratégia. Pontuamos usando uma linha de estratégia. Deixa eu ver se já saiu a nossa pontuação aqui do bolão. Hoje a gente não pontuou nos nossos jogos. Mas estes jogos da linha C eu vou repetir. Eu vou repetir. Quem quer participar do bolão grátis, amanhã, às 6 horas da manhã, tem live no canal. Então é só entrar conosco aqui, às 6 horas da manhã, que você participa da nossa live. Fechado? Eu não sei como é que eu vou mostrar meu café amanhã aqui. Mas eu vou passar o café. Eu mudei aqui um pouco o cenário. Para aqui para o computador. Faltou mais fácil. Agora está de mudança. A gente tem um escritório novo de novo. E quando eu passei por um... Vou precisar de que eu estava internado, tratamento de saúde. Aí a gente saiu do escritório. Agora a gente está restabelecendo de novo as prioridades. Então a gente vai mudando de novo. Cadê o foco? Sair de foco. Porque o assunto é o conteúdo. Sabe por que eu estou fora de foco? Porque o WhatsApp da Loto Mais Sócio está focado. A gente tem um bolão para essa sexta-feira. Chama no WhatsApp no 4198453 4921. Loto Mais Fácil traz muito benefício aqui. Graças ao apoio da comunidade. Eu não quero focar. Então, graças a você que adquire uma cota da Loto Mais Fácil faz diferença. Então, sempre que você puder e quer aumentar as suas chances de ganhar um premião, entra com a Loto Mais Fácil em campo. Nós estamos na iminência de pegar um premião. E isso não é balela. Não é balela. Confia em mim. Porque eu estou falando o que eu acredito e o que é fato. Nós estamos na iminência de pegar um premião. Eu só não quero que você gaste o dinheiro da sua conta de luz. Que você seja irresponsável. Isso não. Mas que você invista com prazer. Que você aposte com prazer. Que você compre sua cota acreditando no premião. Porque isso é fato. A Loto Mais Fácil está na iminência de pegar um grande prêmio. E por quê? Porque fazem alguns concursos que a gente não faz 14 pontos. Faz alguns concursos que a gente não faz 14 pontos. E é uma questão matemática. De tempos em tempos, a gente chega na conquista dos 14. Só que dessa vez, cada vez que a gente não faz 14, quando a gente está pra fazer 14, pode ser que não aconteça os 14. Pode ser que venha os 15. E a gente está na iminência de pegar um prêmio. Você entende? Consegue compreender? A gente está na iminência de fazer isso. Então vem junto, tá? Vamos lá. Vamos pro resumo? As dezenas sorteadas foram 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22 e dezena 25. Tendências. 6 pares, 9 repetidas, 10 de moldura, 6 primos, 5 fibonacci, 7 mágicos, 6 múltiplos de 3. Início 2, que não veio, tá pra acontecer. Tá? Início 2. Que não veio, tá pra acontecer. Tá muito forte pra acontecer o início 2, hein? Tá bom? Então, hiperlinha quente, linha C. Não dá pra arredar o pé. Não arreda o pé da linha 2. Não arreda o pé dessa linha aqui. Linha C, perdão. Falha da 18, da 23 e da 25. Como a gente pode acompanhar aqui, ó. Nos últimos concursos, nesse ciclo, ela fez 13, 13, 12, 13, 13, 12, 13, 13, 13. Amanhã, ela pode vir com 15. Tá? Depois que... Depois que... Depois que... Zerar esse ciclo, que essa linha pontuar, eu vou trocar... As hiperlinhas, tá? Mas vamos acompanhar esse ciclo até... Essa hiperlinha fizer no mínimo 14 acertos. Tá bom? Então, ela tá muito boa pra pontuar. E a gente acompanha lá. Esses daqui são as oito hiperlinhas. Pra quem quer na tela, estas são as oito hiperlinhas. E a gente vai pra cima, pessoal. Você que chegou até aqui, comenta no vídeo. Boa sorte pra nós. Palavra-chave hoje. Boa sorte pra nós. E eu vou saber que você pegou aí todo o conteúdo do nosso vídeo. Pegou convite pra participar do Bolão da Lota Mais Sácil. Deixa eu convidar você pra um bolão especial. Quer ver, ó? Ó, a gente tem bolão de 13... Tem bolão aqui, ó. Com jogo de 17 dezenas. Tem bolão com jogo de 17 dezenas. Cotas de 22 reais. Tá? Cota de 22 reais. Que corre nessa sexta-feira. São apenas 35 participantes. Tem 25 cotas disponíveis. Vou convidar você pra esse. Quando a Lota Mais Sácil pegou 15 pontos, foi com jogo de 17 dezenas. Tá? Foi com jogo de 17 dezenas. Então, vou convidar você pra esse jogo de 17 dezenas, tá? Cotas de 22. Chama no WhatsApp no 41 98453-4921. Então, comenta no vídeo. Boa sorte pra nós. Eu sei que você pegou as tendências da Loto Fácil. Sabe que a linha C é a hiperlinha que tá fervendo, fervendo, fervendo. Esse é o intuito do estudo. Nos trazer uma linha clara. Uma linha com o objetivo de pegar prêmio. E pegou o convite pro nosso bolão com jogo de 17 dezenas pra essa sexta-feira. Tá? Eu vou ficar feliz de receber sua mensagem no nosso WhatsApp. Fechado? E a gente vai pra cima. Um grande abraço. Joga com responsabilidade. Nunca joga com dinheiro que não tem. Jogas são para maiores de 18 anos. Que nós não prometemos mais dinheiro. Mas que nós prometemos mais oportunidades. Até mais. Tchau.